Nos próximos 10 anos, a indústria de alimentos deverá mudar mais do que nas últimas 5 décadas. Queda no consumo de carne vermelha e açúcar e aumento na procura por alimentos menos processados e mais saudáveis são algumas das tendências do setor. Muitas novidades nesse sentido foram apresentadas na feira internacional AnnoFood. Em sua segunda edição no Brasil, o evento trouxe ao São Paulo Expo importadores e exportadores de diversos países. O Brasil acessa mais de 200 mercados e tem dentro do seu mercado doméstico também um consumidor cada vez mais exigente. Então o mercado interno no Brasil também se torna um atrativo muito grande para empresas internacionais virem se instalar e investirem. Durante o evento, aconteceu o Congresso AnnoFood Brasil, co-organizado pela Fiesp, Senai e FGV. No seu primeiro dia, discutiu os desafios e as perspectivas para o setor a nível global. Grandes nomes do agronegócio falaram sobre o futuro da indústria de alimentos e apresentaram diversos estudos sobre o tema. Nós fomos muito citados aqui porque a Fiesp lançou um programa que se chama Brasil Food Trends e depois a Mesa do Brasileiro, onde pesquisou quais são as tendências de consumo no Brasil, para onde o consumidor brasileiro vai, o que ele demanda da indústria. Então o nosso envolvimento aqui nesta feira é muito grande. Para mais informações, acesse o site da Fiesp. Fiesp.